cuidado com o fio, hein? Oi, gente! Então, o Carlos vai passar a máquina aqui no quintal e eu queria mostrar pra vocês... Não precisa tirar tudo, não, Carlos. Eu queria mostrar pra vocês como é que funciona, como é que é o nylon, né? O que é o nylon que as pessoas não sabem. O nylon é isso aqui, ó. Tipo uma fita, ó. Olha aqui como é que é, ó. É uma fita. É um negócio tipo um plástico, né? É um plástico. Aí você compra, né? Esse aqui vende por metro em casa de material de construção, em casa de vez que vende ração. Alguns lugares vendem. Você vai enrolar aqui no carretel. Enrola aí. Você vai enrolar no carretel, ó. Bem apertadinho, assim, bem esticadinho, ó. Assim que funciona essa máquina de nylon. Vou mostrar o modelo da máquina. Você vai botar ali dentro. Não é difícil. Até eu faço isso ali. Eu também passo, consigo passar a máquina no quintal. Ela não é pesada. Encaixou ali. Ali dentro tem uma molinha. Você vai encaixar ali. Ela tem um encaixe, ó. Nessa hora só tem que ter um pouquinho de força pra prender ali, mas não é tão difícil. Você vai deixar a pontinha, assim, pra fora, ó. A máquina tá suja, porque o carro tá limpando aí. É... Tá suja aqui de mato, né? Tem que limpar isso aqui. É uma proteção. Você deixa essa pontinha pra fora. Conforme você vai passando, ela vai saindo. O que acontece que algumas pessoas, às vezes, falam que isso aqui... Às vezes, na hora que ele tem que vir, né? Você viu como é que ele enrolou ali? Às vezes, embola. Você vai passando, vai passando. Tem uma hora que ela para. Em vez dela sair sozinha, ela não sai. Você tem que tá abrindo isso aqui. Você tira isso aqui, ajeita, faz esse procedimento de novo pra continuar limpando. Sabe? Então, isso que dá um pouquinho de trabalho nessa máquina. O contra é isso. Mas não tem como. Quando você compra já o carretel novo, que tem lugares que vende ele fechado, e aquele carretel é novo, então ele se desenrola mais fácil. Ele vai fazer um tamanho maior de limpeza, né? Você vai conseguir aparar mais mato sem estar tendo que abrir isso aqui. Agora, quando você compra, assim, a varejo, essa linha aqui, quanto foi, Carlos? Só pra você saber quanto que é. Seis reais. Seis reais, quantos metros? Quinze, que você falou, né? Quinze metros foi seis reais, tá? E um rolo, eu não sei quantos metros vem no rolo. Acho que é dezoito reais um rolo fechado, né? Que já vem a carretilhazinha, você só encaixa ali. Aí, o único contra dessa máquina é isso. Que quando o Carlos estiver passando ali, se ela parar, eu vou mostrar a vocês. Às vezes, ela para. Isso aqui acaba, esse pedacinho, aí ele não sai sozinho. Tem hora que sai, tem hora que não sai, né? Vai vindo. E aí, tem que abrir isso aqui. Só isso. Mas, de resto, é muito prática a limpeza. Bota a limpeza aí, para as pessoas verem o modelo. Essa parte preta só serve para proteção. Você sempre vai botar essa parte preta para você. Fica com aquela parada. Você vai botar sempre essa parte aqui para você, porque ela está protegendo de nenhuma pedra em você. Essa parte aqui. De preferência, você bote bota ou tênis, se você tiver uma galoche, né? Carlos faz chinelo mesmo, mas é perigoso pegar uma pedra, porque isso aqui voa pedra para tudo quanto é lado. Por mais meu terreno, assim, que é cheio de pedrinho, ó. E ela é esse modelo aqui, ó. Ó. Esse modelo aqui é aparador de grama, ó. Ela é mil watts da Tramontina. A gente já está com ela há um tempo, né, Carlos? Essa é a nossa segunda. A primeira a gente usou bastante tempo, uns três anos. E aí ficou ruim. A minha primeira era mil e duzentos watts de potência. Essa é mil. Mas, para a gente, foi a mesma coisa. A gente não sentiu diferença, não. Tá? Então, é isso aí. Você vai ligar na energia, ó. Aí, aqui ela tem isso aqui para você apoiar, né? Você segura aqui, ó. Aí, aqui você vai ligar na energia, numa extensão. E você vai apertando aqui, ó. Conforme você for apertando aqui, ela vai passando, vai cortando, ó. Então, ela é bem levinha, não é difícil. Ó. Vou mostrar a Carlos passando ali. E não tem grande dificuldade, não. De você manusear ela só. É óculos de proteção. Falei para a Carlos colocar, porque pode voar alguma coisa no olho. Olha como é que o Carlos faz. O Carlos prende a extensão ali, ó. E vai passando. Pega uma extensão grande. Aí. E aí, você vai parando no mato. Ele vai parar ali atrás ali. Eu vou mostrar para vocês. Para vocês verem que é bem facinho. De manuseira ela custou quanto? Foi duzentos e pouco, né? Ela está na faixa entre duzentos e duzentos e cinquenta. Nós compramos na Casa e Vídeo. Tá? Já é a segunda que a gente tem. E aqui para o nosso quintal, para o uso doméstico aqui que a gente faz, ela vale bastante a pena, né? É bem assim. Se você tem um quintalzinho, até você mesmo mulher que não quer ficar pagando mais o outro para capinar, você que tem uma grama e quer deixar a sua grama parada, né? Quer deixar a sua calçada limpinha, na frente da sua casa, né? O fundo da sua casa. Essa máquina, então, ela é bem facinha. Aí eu mesmo passo aqui também, eu mesmo consigo limpar. Depois a gente vai passando um lancinho, tirando, né? O mato, juntando. É bem facinho. O mato, juntando. O mato, juntando. Aqui, foi só esse finalzinho que faltou, que tinha acabado o nylon, que ficou esses pedacinhos de mato, ó. Olha, meu quintal não é gramado, é mato mesmo que a gente apara e ele nem tá ficando mais como grama. Antes ficava igual uma grama, agora não fica mais. Porque cada época vai mudando, né? A vegetação que nasce, ó. Aí ele tá parando só esse restinho de mato aqui, bem pouco, ó. Então, vocês viram aí que o perigo é a pedra, essas pedrinhas aí do quintal que é aqui. A gente tem muita pedra no quintal. É voar na sua perna, voar em cima de você. Então, óculos de proteção, bota ou coloca um tênis aí. Por preferência, uma bota, né? Uma galochazinha que você tenha, porque é perigoso de voar uma pedrinha. Mas eu passo super tranquilo a máquina também. Eu consigo passar bem tranquilo, eu gosto de deixar bem baixinho, passar bem rasteirinho, né? Você vai passando ela com cuidado, devagar. Então, ela é bem fácil de trabalhar, não tem grandes dificuldades, não. Tá? Máquina bem fácil. Ah, Vanessa, apara o mato se o mato estiver alto? Dependendo da altura, eu acho que aqui em casa já chegou a... O mato já chegou quase a um metro, pouco menos, né? De um metro. Mais 70, 80 centímetros de altura e aparou super bem. Super bem. Só que você vai gastar mais nylon, né? Você vai ter que ficar ali mais tempo ali no lugar, aparando. O ideal é você não deixar crescer muito. Se for pra um capim alto, um terreno muito... Um mato muito denso, eu já não recomendo essa máquina aqui. Que ela é mais pra uso doméstico, assim, pra você manter o seu quintal limpo, o seu gramado aparado, tá? Ó, tá vendo? O mato aqui não tá muito grande, não. Aqui, ó. Matinho fino, que o Carlos já andou limpando aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês deixem o joinha. Espero que vocês assistem o comercial pra me ajudar. Se vocês se inscrevam no meu canal pra me dar um apoio. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aí abaixo. Se eu podendo, eu respondo pra vocês.